É que o problema do impeachment, na minha opinião, são duas coisas. Uma que não vai mudar porra nenhuma no Brasil. Vai tirar o Bolsonaro, vai ajudar um pouquinho na economia, ok? Mas os problemas de verdade no Brasil, eles são estruturais. São sistêmicos. Certo. Agora a gente não soluciona os problemas estruturais com o Bolsonaro no poder. Com certeza não. Mas aí entra o segundo ponto. Pra rolar um impeachment, tem que ser alguma coisa muito forte, eu acho. Porque a gente já tá num histórico... O artuleira tem que querer, né? Tem que ser um bagulho que não é o artuleira quando você vai se tornar. Mas cá entre nós, a parte jurídica... Importa menos. Importa menos. O do Collor foi o Elba, o da Dilma foi a pedalada fiscal. Ambos cometeram crimes mais graves. Mas não é ruim pro país um presidente não conseguir terminar o mandato? Não, porque é o seguinte, cara... Eu acho ruim ser o sujeito, do jeito que ele tá conduzindo o país, terminar pra ficar mais um ano no mandato. Porque o que acontece, mano? É que esse ano agora nada mais vai ser feito. Agora eles vão entrar em eleição... O pior ainda é nesse ano mesmo que eles vão começar a gastar mais e estourar mais. Com o Morão, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Claro, cara. Você acha? É porque, vamos lá... Ninguém tá falando que o Bolsonaro é péssimo e o Morão é maravilhoso. Não é isso. A questão é que você tem um presidente que não tem sequer a intenção de acertar. E nessa intenção que ele tem de salvar a própria família... Cara, ele já tá assim fazendo coisas completamente inaceitáveis. Você tem ali recordes de emenda e orçamento pro Centrão sem nenhuma reforma. Você tem, como eu te falei, o PGE que vai ficar lá e vai enterrar o combate à corrupção por mais dois anos. Você tem duas indicações pro Supremo Tribunal Federal que vão nos custar vinte e poucos anos de impunidade por conta desse cara. Mas nessa lógica a gente tinha que ter impeachmado todos os presidentes do Brasil desde a história que o Brasil teve presidente. Claro que não. Não, não, de jeito nenhum. Será que todos os presidentes não fizeram... Não, todos os presidentes não... Não, uma coisa é você fazer uma coalizão. Outra coisa, o que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte. Eu acho que tem dois problemas. Fazer coalizão política pra governar é normal. Você precisa conversar, você precisa ter indicação política, você precisa inaugurar a obra no estado do cara pra dar voto pro cara. Isso é normal, precisa acontecer em qualquer governo e precisa ficar muito claro que a gente não é igual o discurso do Bolsonaro da eleição. Não vamos negociar nada que, eventualmente, se o Arthur, por exemplo, que é pra candidato ao governador, ele ganhar o governo do estado, ele vai inaugurar a obra com o deputado estadual no reduto dele. O deputado estadual vai fazer parte de secretaria, vai estar presente, mas o cara vai ter que ver uma ficha que ele vai ser decente, vai cumprir determinados critérios técnicos de currículo, etc., mas vai ter indicação e composição política. A grande crítica é o seguinte. Primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro centrão, então abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da república, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi. No governo Lula, não, ele ditou a política econômica. No governo Fernando Henrique, ele também ditou a política econômica, a política de educação, a política de saúde. No governo Temer também, ele ditou a política de educação, a política de saúde. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... ele não tá governando. Ah, isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu o cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam pra fazer articulação política. O Temer, com três vezes menos, aprovou duas reformas e se livrou de duas denúncias em plenário, que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra votar contra o presidente impopular. Um lado positivo é, se a gente tira o Bolsonaro agora, a gente acaba com a dicotomia Lula-Bolsonaro das eleições. Que porra que pra mim isso já é um puta de um avanço, cara. Sim. Você sair desse... imagina o manicômio. Se eu, no 2018, na polarização de PT, não sei o quê, já tomei garrafada na cabeça na rua, imagina eu pedindo voto numa eleição Lula contra Bolsonaro. Nego vai sair se espancando na rua, nego vai sair se matando. Vai ser um debate, assim, do mais sórdido, do mais sujo possível, assim, na... Mas não, cara, imagina a propaganda que o PT vai colocar sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai colocar sobre o PT, e, assim, um clima de conflagração que vai ser, e o fato da gente ter que escolher entre dois caras que são ladrão, dois caras que são bandido e dois caras que são autoritário. A instituição PT tá fazendo de tudo pra desarticular o dia 12. Porque pro PT não é interessante que a esquerda, né, em primeiro lugar, não tenha protagonismo fora do lulismo. Esse é o primeiro ponto. O Lula, ele é igual o Bolsonaro pra direita e o Lula pra esquerda. É só ele, só ele, só ele. E, para o PT, não é interessante que o Bolsonaro se enfraqueça. Porque o PT quer o Bolsonaro nas urnas em 2022. Ele tem que estar fraco, mas não morto. Exatamente, cara. Ele não pode tirar o Bolsonaro do poder agora porque o PT perde o seu principal mote, que é, olha, cuidado com o Bolsonaro. E a mesma coisa do Bolsonaro, como você falou anteriormente. Ele não pode perder o principal mote dele, que é, olha, cuidado com o Lula. Kennedy Elencar, puto, cara, dilmista pra cacete. Aí ele fez uma manifestação dizendo que a gente não tem credencial democrática pra liderar um protesto. O que seria isso? Ele falou que não, de como a gente participou do golpe da Dilma. Ah, entendi. A gente não tem credencial democrática. Ou seja, o cara decide quem pode fazer uma manifestação e quem não pode. Afinal, ele é o delegado. Quem pode é, ele é o... Falou o cara que defende o partido que comprou o Congresso. Quer falar de democracia? Exatamente, quer falar de credencial democrática. O Lula caçou o visto de jornalista porque o jornalista chamou ele de cachaceiro. Não, mas... Ele queria deixar o cara sair do país. Cara, no programa do Lula, no programa do Lula, tá escrito do Haddad pra 2018 e no do 2022, ele já falou que vai estar lá, regulação de imprensa, brother. Bom, ele falou mesmo, pegou mal pra caralho. Ele falou. E aí tem jornalistas que falam, não, 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 não. Não pode fazer manifestação com essa galera do MBL, esses fascistas aí. Velho, vou ser sincero pra você, cara. Nós estamos tirando da alma porque nós temos que fazer essa manifestação, cara. Eu vou te falar. Cara, se essa manifestação não der certo, vamos, vamos, vou ser muito claro, assim. Não só o país tá fudido, como nós pessoalmente estamos fudidos. É verdade, cara. Porque, assim, já foi um puto donada com o bolsonarismo. O bolsonarismo já odeia a gente. Eu tenho amigos que já trabalharam no Palácio, lá, de assessor técnico e tal, que falam, mano, que os caras odeiam a gente, odeiam a gente mais que o PT, odeiam a gente mais que o PC do Bill. Assim, os caras têm um ódio visceral. O PT não tá batendo no bolsonarismo. Não, e outra, eles falam muito menos da esquerda, de qualquer, do que da, eles só falam da gente, cara. Os isentões, os, como é que eles chamam? Os bumbum guloso, os kids, não sei o quê. Mas é porque vocês entram na bolha deles, é a filha deles. Sabe o que acontece? Quando a esquerda bate, eles crescem. Quando a gente bate, eles sangram. E outra, o que a gente tinha pra sangrar, a gente já sangrou, hoje nós estamos livres. É muito gostoso você ter independência de você falar o que você quiser. É, de você não se curvar pra filho da puta nenhum. É o segredo da vida. De você tá na vida política, não porque você depende do mandato. É muito bom você não depender do mandato, de uma reeleição. É muito bom você falar assim, precisar se preocupar. Ah, você vai perder, mano. Foda-se. Porque eu tô aqui pra fazer o que eu acredito. Isso é muito libertador. E ver os caras que estão refém de governo, seja porque ele precisa inaugurar uma obra, seja porque ele precisa ficar puxando o saco do Bolsonaro sem gostar do Bolsonaro. Também recebo as dezenas de gente que vem, bolsonarista que vem falar não sei o que, puta, concordo com você e tal, eu não sou bolsonarista, mas meu eleitor é. Puta que merda ser refém de um negócio desse, cara. Ser escravo de um negócio desse. Ser obrigado a ser falso, a ficar se fazendo uma pessoa que você não é, dando uma opinião que não é sua, sendo um ventríloco. Sabe, eu imagino que merda deve ser a vida de um cara que fica tendo que se forçar a hora toda de falar um negócio que ele não acredita, de falar um negócio que ele não tá lá pra defender. Você acha que é à toa que o Coppola sumiu? E quando fica cada vez mais indefensável, sabe? Quando o bagulho é bizarro. Tipo, a cara de espanto do Igor, quando eu falei que ele gastou 700 mil pra inaugurar uma obra de 400. Tipo, o cara não pode falar nada. Você vai falar o negócio dele, ele vai mais, poxa, porém, não, veja bem, não é bem assim. Eu acho que várias pessoas estão cogitando sair do Brasil, inclusive eu, por tudo que vem acontecendo e pelas condições de vida que estão piorando. Como vocês mantêm essa energia de continuar lutando e o que dizer pra quem quer ir embora? Uma das viagens mais maravilhosas que eu fiz na minha vida foi a missão que eu tive em 2019 pro Japão. E eu me senti, assim, realmente num sonho, assim. Eu me senti, cara, quase que flutuando, assim, no meio da rua. Eu botava uma musiquinha japonesa no fone, saia andando na rua limpinha, japonesinho, assim, parando, bonitinho, assim, curvando, fazendo assim, esbarrava em você, curvava, assim, que esbarrou em você, parava no trânsito organizadinho, tudo bonitinho, uma lojinha, uma convine, e você ia lá, um mangazinho do One Piece, tudo em japonês, bonitinho, uma Shonen Jump, uma lojinha, um chocolatinho, assim, coisa maravilhosa. Quanto detalhe! Não, uma coisa linda, coisa... Pensei que eu estivesse lendo um livro do Tolkien. Parlamento japonês com uma fonte, assim, aí a água saindo, os templos de Kioto, os templos budistas, cara, as armaduras... O que que tu foi fazendo no Japão? As armaduras, só fui negociar a abertura de carne bovina do Brasil pra lá. Caralho! Conheceu o vice-primeiro-ministro, o cara que morou aqui, um tempo da juventude dele. Como que ele é? É... Um cara maravilhoso, o cara, ele me deu um... Você sentou no caso dele? Não. Ele me deu um álbum de figurinhas, porque ele tem o serviço de inteligência japonês que vê antes quem é que tá indo da delegação, né? Aí ele falou... Falou em japonês, né? Que eu falo quase nada. Mas eu prometi pra ele que... que eu ia saber falar em quatro anos. E aí, tá melhorando? Tá faltando um ano e alguns meses pra eu... Fazer um intensivão. Cumprir a minha promessa, né? E aí ele falou... O serviço de inteligência aqui levantou que você gosta de mangá, né? Então, toma aqui um álbum de figurinhas e tal. E eu tô falando tudo isso porque eu recebi... Eu não falei nem pra minha mãe ainda. Mas eu recebi... Semana passada uma oferta de bolsa pra estudar lá no Japão. E... Mano... E ficar um período lá... Que da hora! Ganhando bem e estudando lá. Que da hora! E eu vou falar pra esse cara que tá pensando em sair e tal, desistir. Cara, eu... Pessoalmente, eu nem balancei. Eu nem balancei porque... Não balancei, cara. Porque, é... Eu balançaria pra caralho. Cara, eu nasci aqui. Eu falo a língua daqui. Os meus amigos estão aqui. A minha família tá aqui. Meus primos estão aqui. Meus tios estão aqui. Minha mãe tá aqui. Meu cachorro tá aqui. É... A comida que eu gosto tá aqui. É... É uma merda, mas... O flow tá aqui. É, o flow tá aqui. É uma merda, mas é bom pra caralho. Sabe? Eu... Eu... Eu tô aqui. Venho aqui com o Monark. Fumo um charuto. Jogo um Dota. Xingo o peruano no Dota. É... Tô, assim... Com prazeres simples da vida. Não muito caros. Que não precisa... Que não precisa ter no país desenvolvido e tal. Tem o merda do Arthur, que é um lixo de pessoa. Um ser primitivo. Um macaco. Que ele não... Sabe? Ele não sente prazer em ter uma conversa com uma autoridade política. Ele acha o negócio... Ele acha chato. Ele fica querendo ir embora. Sabe? Discutir um... Um... Eu sou um cara normal. Um livro. Tal. Né? Falar sobre... Né? Um sistema de governo. Não. Ele tá lá. Tá. Preciso cagar. Meu FWG tá atrasado. Tá. É... 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 É um lixo. É uma merda. É um grupo minoritário de filho da puta. Não é como se a gente tivesse esse tipo assim. Caralho. Eu saio na rua. 90% das pessoas... Eu vou... Vou comprar um picolé com a tia. Eu dou dinheiro pra tia. A tia não me dá o picolé. Sabe? Não é um lugar de desgraçados. É... É... É uma minoria de desgraçados. Que... Que chegam no topo. E que fazem esse monte de bosta com o nosso país. Então... Eu não vou perder pra essa maioria de desgraçado. Eu não sou... Eu sou melhor do que eles. Eu estudo mais do que eles. Eu trabalho mais do que eles. Por que que esses filhos da puta vão mandar em mim? Não. Eu vou que vou mandar neles. Eu que vou subir em cargos acima dos deles. Eu que vou estar em posição de comando com eles. Eu que vou criar meu filho. Meu filho vai ser mais inteligente que o deles. Meu filho vai estudar na escola. Vai aprender japonês, inglês, espanhol, chinês. Vai lutar esgrima. Fazer natação. Vai ser foda pra caralho. Em vez desses bostas. Desses filhos de presidente da república. Que tem com 17 anos de idade. Investigado por tráfico de influência. Eu não vou largar aqui. E eu me sair daqui. Levar minhas coisas. Pra ir pra outro lugar. Pra outro país que pode ser lindo. Maravilhoso. Uma delícia. Muito gostoso mesmo. Assim, você ficar numa fonte termal. Numa montanha. Que eu já fui pesquisar. Maravilhosa. Uma montanha termal. Que você fica tomando banho com macacos vermelhos. Enquanto a neve fica te rodeando. Uma ilha cheia de gatos. Que tem 20 gatos pra cada habitante. O negócio pode ser sensacional. Mas caralho. Aqui é a porra do nosso país. Ô louco. Caralho não. Peraí, peraí, peraí. É. 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 É.